Ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Por que ele é tão importante? Não pode perder. O que é avaliado? O que o médico procura? O que a gente consegue ver? Dá para receber sexo do bebê? Quanta dúvida! Quer saber todas as respostas? Então fica com a gente que a gente vai te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romero, muito bem acompanhada do doutor médico e geneticista, doutor Diego Miguel, que trouxe lá da Egenomics para falar para a gente sobre ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Seja bem-vindo! Obrigado, Mônica! Mais um prazer estar aqui com você novamente. E vai ter vários novamente, que vai ter também do segundo trimestre. Vou deixar linkado aqui no cantinho para você. Se você assistiu do primeiro e já fez o primeiro e quer saber do segundo, as dúvidas estão lá. Agora vamos ao primeiro. Vamos! Quanto que eu faço esse ultrassom tão famoso, que tem tanto medo, tanta dúvida, o morfológico do primeiro trimestre? Perfeito! O morfológico do primeiro trimestre é feito geralmente na 12ª semana de gestação. Então, nesse momento, através do ultrassom, da ultrassomografia, o médico obstetra ou especialista em imagem, ele vai conseguir verificar sinais do bebê que identificam ou nos trazem o risco dessa criança ter alguma alteração genética. Então, ele não é um exame, do ponto de vista genético, diagnóstico de alguma síndrome. Ele vai nos trazer suspeita, vai nos trazer risco daquela criança ter alguma síndrome, por exemplo, por conta de alterações. E aí temos alterações em várias partes do corpo que podem nos trazer esse risco de alguma doença genética. No primeiro trimestre, o bebezinho ainda está muito pequenininho, mas o que a gente já consegue ver? Já consegue ver mãozinha, bracinho, já consegue ver algum órgão do bebê, além do coraçãozinho, que a gente já consegue ver com 6 semanas e 3 dias, mas esperem para fazer o primeiro ultrassom para 7, 8 semanas, senão nós vamos ficar assustadas, hein, meninas? Então, vamos lá, assustada porque tem muita gente, estou dedurando você, hein? Tem muita gente que fica ansiosa e quer ter a confirmação da gestação no ultrassom. Aí faz o ultrassom com 4, 5 semanas e me aparece desesperada. Não tinha coração, não deu para mim um embriãozinho? Fala, não espera, 7, 8, pode ter um atraso, uma inflação. Espera, menina, dá tempo, calma que dá tempo. E aí eu queria saber, o que a gente consegue ver? E aí depois você já pode até enendar para mim, dentro do que ver, o que o médico procura? Por exemplo, ele vai ver que tem um coraçãozinho, ele vai ver se está batendo. Ele vai ver se tem um rim e dá para ver se tem algum líquido ou não. O que acontece? O que dá para ver? Bom, existe em todo um roteiro, já pré-determinado, do que vai ser analisado, do que pode ser avaliado no primeiro trimestre, certo? Então, existem, como você mesmo falou, o tamanho do bebê, como é que está o coraçãozinho, se está batendo ou se não está. Eu vou ver a média estimada do peso desse bebê, então se ele está ganhando peso adequadamente. E existem os marcadores que nos sugerem risco de alguma doença genética. Então, por exemplo, existe a medida da translucência no carro, que nada mais é um inchaço, um edema, que todos os bebês têm, é normal, no pescoço, na nuca, mas que os bebês que têm alguma síndrome podem ter esse edema em maior quantidade, esse acúmulo de líquido nessa região em maior quantidade. E o fato de ter, no caso, quando a gente mede a translucência no carro, se ela estiver elevada, isso nos sugere a possibilidade maior dessa criança ter alguma síndrome cromossômica, que é um grupo específico de doenças genéticas. Mas o fato de ter uma translucência no carro aumentada não é obrigatório que essa criança tenha alguma síndrome, assim como crianças que têm uma translucência no carro normal podem ter alguma síndrome genética. Então é a questão de cálculo de risco. Se eu tenho ela aumentada, nós temos que investigar, porque a possibilidade de ter alguma síndrome é maior. Mas o fato de ser normal não afasta também a possibilidade de alguma síndrome. No primeiro trimestre, já é possível ver aquele osso nasal também que é procurado ou só no segundo? Nesse mesmo ultrassom, a gente avalia também a presença ou a ausência do osso nasal, que é um outro marcador. Existem outros marcadores também que são avaliados. E é o conjunto deles que pode nos direcionar para um risco dessa criança ter alguma síndrome ou não. Existe também a possibilidade de fazer, concomitantemente com o ultrassom, alguns marcadores cênicos, que a gente chama de teste de risco no primeiro trimestre, onde mede, por exemplo, uma proteína chamada PAPA, o beta-HCG, a quantidade de beta-HCG, que junto com o ultrassom nos traz um risco daquela criança ter alguma síndrome genética ou não. Mas, lembrando mais uma vez, são exames de triagem. Ele apenas nos traz um aumento ou uma diminuição da possibilidade. A gente vai precisar de outros exames posteriormente para confirmar ou afastar alguma síndrome genética. Então, se teve alguma alteração no meu morfológico do primeiro tri, eu não preciso sair em pânico, né? A gente vai precisar investigar. Não é para dormir relaxado, mas também não precisa ficar em pânico. E lembrando, tá? Quando você encontra uma alteração, se por um acaso o seu bebezinho tiver realmente, isso vai te preparar para o nascimento dele, tá? Então, é importante você estar preparada, você entender o que está acontecendo, poder estudar. Então, são todas as ferramentas que você tem durante a gestação para que você consiga se preparar para estar 100% pronta para receber o seu bebezinho. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Perfeito. Como nesse primeiro tri, eu consigo saber o sexo do bebê? Ainda não. Não pelo ultrassom, né? Então, no ultrassom de primeiro trimestre, a gente não vai conseguir terminar o sexo do bebê. A gente só vai ver mais adiante, durante a gravidez, após as 16 semanas, um bom ultrassonografista já consegue avaliar o sexo do bebê. E o tal do tubérculo fetal, dá para saber se está assim a menina ou se está assim a menina? É super confiável, não é? Não é bem assim. Aí, nesse momento da gravidez, na décima segunda semana, que é quando você está fazendo o primeiro morfológico, o ideal é que, se você quer saber, é você fazer a sexagem fetal. A partir de oito semanas. Exato. Ou se o bebê tem alguma alteração no primeiro trimestre, na décima segunda semana, você pode partir para um exame chamado NIPT, ou NASCE, em que você vai avaliar a boa parte dos cromossomos mais importantes, que alteram esses marcadores que a gente falou, e dentre esses cromossomos, vai avaliar os cromossomos sexuais também. Você vai conseguir saber o sexo do bebê também, além de saber se ele tem alguma síndrome cromossômica ou não. E onde que vai estar esse vídeo? Vamos lá. Vai estar aqui em cima o link daqui a pouco. Vai ter um link aqui para você, para você saber tudo sobre o exame NASCE da Higienomics, que você pode fazer a partir de dez semanas. Ele, além de você descobrir o sexo do bebê, você também consegue descobrir o risco para várias outras doenças. Ele não é invasivo, tá? É feito com o sangue da mãe. Isso é importante dizer também, né? Com certeza. E vamos lá, voltando aqui para o meu morfológico. Eu perdi meu morfológico. Eu já estou com 14, 15 semanas. Posso fazer mesmo assim ou perdeu? Perdeu. Geralmente os marcadores ultrassomográficos, eles realmente perdem poder a partir da décima segunda semana. Por isso que a gente tem que saber realmente qual a data da última menstruação, quando é que foi feito os ultrassons, para poder determinar a idade gestacional, porque o ideal é que a gente faça na décima segunda semana. Ou seja, se eu fizer depois, eu perdi. Eu tenho que fazer sim o ultrassom, mas eu vou perder esses marcadores que seriam para o risco aumentado de algumas doenças. Exatamente. Perfeito. E tem mais alguma coisa que eu consigo ver? Eu consigo ver o bebezinho, o rostinho, o narizinho, o olhinho? O que dá para ver? Esses maiores detalhes a gente só vai ver no segundo morfológico, que é o morfológico de segundo trimestre, que a gente vai ver no outro link aqui, que a gente vai falar depois, tá certo? E tem mais alguma coisa importante desse morfológico? A mulher pode, por exemplo, ela tem que se preparar, ela precisa fazer alguma dieta, se ela comer um chocolate, o bebê fica mais agitado, é melhor, é pior, tem alguma dica? Normalmente não. Normalmente é como qualquer ultrassom, pode ser agendada. A questão é que a gente, o ideal é que seja feito realmente na décima segunda semana, mas como qualquer ultrassom, não tem nenhum preparo maior para ser feito, não. E mais uma dúvida, como é que é feito esse ultrassom? Ele é aquele que a gente tem que fazer lá intravaginal ou ele é feito na barriga? Perfeito, Mônica, a sua dúvida, porque algumas mulheres ficam com esse questionamento aí, e o de primeiro trimestre ainda é feito via transvaginal, né? O médico pode avaliar outras questões por fora, mas para poder fazer todos esses marcadores ainda é via vaginal. E por quê? Porque o bebezinho é muito pequeno e lá tem uma imagem melhor? Com certeza. Imagina que o útero é desse tamanho, é bem pequenininho, então para você enxergar o bebê que ainda está muito pequeno aqui, é necessário que seja feito ultrassom por via vaginal. Aqui é a parte da vagina, a gente tem a vulva aqui do lado de fora, a vagina, o aparelho vai chegar até aqui, é indolor, tá bom? E pode ficar tranquila, que mesmo sendo um médico, ele está super acostumado a fazer isso, então pode ir sem medo de ser feliz. Na verdade, vá, tem que ir, né? Doutor, muito obrigada pela sua presença, pelas dúvidas, e agora a gente vai gravar sobre o morfológico do segundo tri, você acompanha aqui, hein? Exatamente. Não esquece de deixar o nosso curtir, te vejo no próximo vídeo.